Olá advogados e advogados de Campinas e região. Eu venho aqui falar um pouquinho sobre os desafios passados e futuros da OAB Campinas. Nós viemos de um período de adaptação junto a nossa nova Casa da Advocacia, hoje um sonho já consolidado e eu posso falar com convicção que superamos esses desafios e estamos prontos para os próximos. Tanto que em breve será lançado nosso terceiro auditório. Com certeza será mais um auditório repleto de atividades, de eventos e palestras, mantendo o nosso objetivo de interação entre os advogados e proximidade com os palestrantes, com os professores e com as pessoas das comissões da OAB Campinas. Então fica o convite para que continuem participando e engrandecendo cada vez mais a nossa advocacia. Até breve!